Eu só pedi mais noites, noites, pra me perder do vibe, talvez pra ganhar mais diamonds, para poder esquecer... Como é que é? Está batendo? Estamos de volta para mais um vídeo. E hoje, vamos reagir, né? Como sempre. Estamos de quarentena. Já estou até a ficar velho de tanto ficar em quarentena. Não estou a aguentar a ver barba, não estou a conseguir fazer o cavanhaque e tal. O cabelo não está a sair, mas pronto, nós aguentamos, nós aguentamos. É o seguinte, pessoal. Vocês já ouviram falar de Bolsonabu? Calma, atenção. Não é Bolsonaro, presidente brasileiro, não. Bolsonabu. É meio que uma versão cômica, meio que uma versão humorista do Bolsonaro. Eu também não entendi muito bem o que é isso, né? Não sei muito bem, mas... Vamos reagir hoje às mitadas do Bolsonaro, mas esse já é um episódio avançado. Episódio 10. Alguém me disse que é um dos mais engraçados? Então, vamos lá ver, né? As mitadas do Bolsonaro. Cara! Ok, ok. Verdade. É uma novinha que casa com o velho rico! É uma novinha que casa com o velho rico! 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 Bolsonaro. É Bolsonaro. Qual a diferença do político com a lata de merda? A lata, né? Você sabe como é que manda beijo pra viado? Eu não sei. Sei, ó. Ei! Minha filha está encalhada, você casaria com ela? Claro que não! Você acha que eu sou power ranger pra encarar monstro, pô? RICO! 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 Eu fui a fim! Machistas! Machistas! Não passarão! Machistas! Machistas! Não passarão! RICO! Sabe por quê, minha filha? Porque quem passa são as mulheres! RICO! 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 O que uma mulher que sai com vários homens não presta e um homem que sai com várias mulheres é o cara? A filosofia é atingente. Um cadeado que abre qualquer chave, esse cadeado não presta. Agora, uma chave que abre todos os cadeados é a chave mestra! RICO! Essa foi boa! Essa foi boa! Não, realmente, realmente... Essa foi demais! Acho que eu vou ficar com essa! Sempre que me perguntarem isso, já sei qual é a resposta! O cadeado que abre com qualquer chave já não presta! Eu não vou deixar minha casa em segurança com um cadeado que abre com qualquer chave! Né? Mas... Uma chave que abre qualquer cadeado... Essa é a chave mestra! Você não vai perceber! Não, essa foi boa! Essa foi boa! Essa foi boa! Que vai aumentar! Você gosta de... Lolo? 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 É! 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 Não é? É! É Isso é o que? Só isso é o que? Mas calma, você vai parar só pra brincar com esses perdoços Ui Ah não, não Ô rapaz, o que você está fazendo aqui? Eu? Eu? Você? Eu e Eu não sei o que é o e Vai dormir, ganha mais Vai dormir, o que? Ganha mais Galha maço Ganha mais Glória é mais, é isso? Ganha mais, ganha mais, vai dormir, ganha mais Ganha o pai Ganha o pai Ô meu Deus Ganha mais, o da mãe Tem que ter a mãe É o remédio do Acabouro, o da mãe O anão é teu filho Tem que ter o Porfilho Eu não sei quem é Porfilho Coitado, tá zambado dele Eu acho que ele tem a língua presa Eu acho que ele tem a língua presa Mais de 700 mulheres Concubinas E as empregadas também Ele, Klau Quem é? Olha, eu não entendi um caralho que o senhor falou Olha que satisfação O William é da seleção Como que eu faço pra transformar uma gatinha numa baleia? É simples Faça um filho nela que você vai ver É porque as mulheres quando engravidam começam já a ganhar muito corpo Sem animais Agora virou Michael Jackson Ah, essa foi boa Fala Pichote Mande um sinal Pichote 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 Bolsonaro Eu ando me aborrecendo muito com minhas redes sociais Você acha que eu devo fazer uma limpeza no meu Facebook? Eu acho que pela falta de tempo que você tem Você deveria fazer uma limpeza na sua casa É porque eu fiquei muito tempo no Facebook Você tá protestando? É protesto agora? Vai virar manifestante? Qual é a sua pergunta? O anão é teu filho? O grandão é o Otacílio? Eu não tô conseguindo enxergar O anão é o teu filho? O que tem a ver com o filho? O anão é teu filho, filho da mãe Fala, faz a sua pergunta, meu filho O anão é teu filho? F-I-L-O O que você quer saber? Seu filho O peito é teu filho O peitinho é empecilho Ove, tira isso desse gajo O Furrico é a única pessoa que pode falar palavrão na TV Fala os palavrões aí, Furrico Qual é o cono? O birrinha O outro Vai e f*** o cono Vai embora Eu vou prosseguir O Bolsonaro, então... Se o senhor... O... 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 Eeeeh... A porquê? Tudo bem, como é o seu nome? Meu nome é Evelyn. Você faz o que? Sou professora. Professora? Aaaah! Esse é meu filho muito estudioso e patriota. Por um exemplo, professora. Diga pra professora, o verde na bandeira do Brasil significa... Amazonas. Não. O que significa o verde na bandeira do Brasil? Palmeiras. E o amarelo significa o que? O sol. Qual é o país que colonizou o Brasil? Japão. Tchau, pessoal! Vamos nessa banda! Até a próxima comitada do Bolsonaro! Não, não. Esse gajo é um mito mesmo. Pô, mas como é? Não me prenda, hein? Che, esse gajo está mexendo com uma pessoa aqui. E eu tenho visto algumas entrevistas do Bolsonaro. Principalmente ultimamente com essa cena da quarentena. E o que ele tem feito aí no Brasil. Esse gajo é muito... Esse presidente é muito... Então, esse fazendo isso... Será que não chama muita atenção pra ele? Não lhe prendem, nem nada. Tipo, é meio perigoso. Mas pronto. Então é isso, pessoal. Essa foi a minha reação a metadas do Bolsonaro, o episódio 10. Achei engraçado. Puxa, mas é que achei bem engraçado. Foi fixe. Eu rio bastante, mas me pegaram. Teve uma vez que aquele rapaz falou uma cena que ele doeu mesmo. Ele até ficou calado e nem conseguiu responder nada. Espero que vocês tenham gostado da minha reação, pessoal. Essa foi a minha reação. Quais ver mais? Espero até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau.